E vamos saber como está a situação da chuva em outras cidades aqui da nossa região. Mais uma vez eu convido para participar ao vivo conosco o Maicon Costa, que vai atualizar então. Por favor, Maicon. Exatamente, Kelly. Das 20 cidades de Santa Catarina que mais choveu, 9 delas são aqui da região norte. E a maioria está no topo dessa lista. A cidade da região norte que mais teve chuva é Garuva, que fica na divisa com o Paraná. Lá choveu 164 milímetros nas últimas 24 horas. Mas nessa lista também estão Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, São Francisco do Sul, Araquari, Xereder e Massaranduba. Nesses municípios que eu citei, tiveram vários pontos de alagamentos e alguns desses municípios também registro de deslizamentos de terra. Em Guaramirim, por exemplo, na SC 108, teve um ponto onde houve uma queda de barreira. O trânsito está liberado apenas em meia pista. E uma equipe deve, na tarde de hoje, fazer a liberação total. Vai ser retirada essa terra para que o tráfego de veículos volte ao normal. Já em Jaraguá do Sul, também teve uma queda de barreira na estrada Rio Manso. A passagem está completamente bloqueada, mas uma equipe da Prefeitura também deve fazer a retirada da terra. Kelly. Muito obrigada, Maicon. Vale até reforçar para os motoristas que vão viajar aí por causa do feriado de amanhã, dia de finados. A preocupação, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal é justamente nesses trechos, né, onde tem cemitérios próximos às rodovias. E aí, somado agora a essa preocupação da chuva, muita cautela aí na hora que você for dirigir pelas rodovias aqui do norte do estado.